Bíblia Um aprisco Senti E fui logo contando Só havia um noventa e nove Uma ovelha Estava faltando E Como um bom pastor Saí A sua procura Longe do Caminho Caída Encontrei Ferida E machucada Ao aprisco Como ela Retornei Não deixe sua ovelha Perdida Compera em suas Ovelhas pastor No mundo Deve estar Caída Ao aprisco Não retornou Deixe as noventa e nove E procure Com amor Não sei Que deve estar Ferida Salva ela Dando água da vida E traga a casa Do Senhor Se soubesse E ao noventa e nove E ao noventa e nove Uma ovelha Estava faltando E Como um bom pastor Saí A sua procura Longe do caminho Caída Caída Encontrei Perida E machucada Ao aprisco Como ela Retornei Não deixe Não deixe sua ovelha Perdida Compera em suas Ovelhas pastor No mundo Deve estar Caída Ao aprisco Não retornou Deixe Deixe as noventa e nove E procure Com amor Não sei Que deve estar Ferida Salva ela Dando água da vida E traga a casa Do Senhor Não deixe sua ovelha Perdida Compera em suas Ovelhas pastor No mundo Deve estar Caída Ao aprisco Não retornou Deixe as noventa e nove E procure Com amor Não sei Que deve estar Ferida Salva ela Dando água da vida Vim Confiei os meus Em tuas mãos Por que não cuidastes? Cobrarei eu Eu tenti Não deixe sua ovelha perdida Não deixe sua ovelha perdida No mundo No mundo Deve estar Caída Deixe as noventa e nove Salva ela Salva ela Dando água da vida E traga a casa Do Senhor A ti Se soubesse tu Se soubesse tu O valor Que tenho a alma Para ti E até a casa Deixe-se Deixe-me 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 Que�� Natal Eme Deixe-me Queira Seia Não deixe sua ovelha perdida No fundo deve estar caída Deixe as 99 Salva ela dando água da vida E traga a casa do Senhor Não deixe sua ovelha perdida No fundo deve estar caída Deixe as 99 Salva ela dando água da vida Não deixe sua ovelha perdida Não deixe sua ovelha perdida